Galera, hoje eu trago pra vocês essa raridade, mano. Vamos ver como é que é a gameplay, mano, e um pouco do jogo do FIFA 17, meus amigos. Sim, vou trazer hoje duas partidas pra vocês. Uma entre Chelsea e Manchester United e outra entre Real Madrid e Barcelona. E, cara, vocês vão se surpreender com o resultado da gameplay, da jogabilidade dos times. Vai bater uma nostalgia da grande vocês na ação e tudo mais. Um jogo bem bacana pra muitos. Foi o melhor FIFA de todos, mano. Eu gosto muito do FIFA 17, conto algumas histórias pra vocês. E além de mostrar gameplay no vídeo de hoje, mas nos próximos dias, talvez amanhã em quarta, eu vou trazer como que é o modo carreira treinador e a série do Alex Hunter. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas também, pra gente analisar e tirar tudo, beleza? Antes de começar, eu sempre, como de costume, peço pra vocês deixarem aí o seu like, mano. É muito importante o seu like aí. Você se inscrever também ajuda demais, galera. É sempre bom pra engajar aí no YouTube. E, mano, vou trazer, mostrar pra vocês o menu, essas coisas. Eu vou trazer primeiro o jogo entre Manchester United e Chelsea. E depois, em seguida, já vou mostrar pra vocês Real Madrid e Barcelona. E vou falar pra vocês, hein, que nostalgia tá o time do Real Madrid e o time do Barcelona nesse jogo. Tá uma coisa maravilhosa, galera. E vocês vão se surpreender. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse jogo, mano, é simplesmente muito bom, velho. Comentei aí se você já jogou o FIFA 17 ou se você só viu por sério, sei lá, pro outros canais, por exemplo, beleza? Sua opinião é importante demais. Não esquece de seguir o canal lá no Instagram também, é sempre importante. Então, bora pra mais um vídeo aí comigo. Acompanha aí. Bom, rapaziada, aqui tá o menu, tá, do FIFA pra vocês aí, velho. Olha aqui, mano. Mano, eu vou falar uma coisa. Minhas cores, minha cor preferida é amarelo. Então, velho, eu já tenho um pouco de carinho por esses jogos já pelas cores, beleza? Nessa época eu não tinha videogame do FIFA 17. Eu jogava muito na casa de amigos, mas eu não tinha videogame. Então, mano, hoje eu tenho a oportunidade de jogar mais o jogo, ver, assim, com meus detalhes. Eu vi muito vídeo do Mupro, então, velho, eu conheço muito, mas não de ter jogado, beleza? De ter visto. Bom, menos aqui do Bor... Mano, é do estádio do Borussia Dotsky, já me engano também que eu sou fã do time do Borussia. Temos aqui a jornada, velho. Acho que muita gente não se lembra do Hunter, mano. Isso aqui na época do Nui... Nossa, estourou demais, mano. Estourou demais. Então, eu vou fazer um vídeo especialmente mostrando só a jornada do Alex Hunter, beleza? Pra vocês. Temos aqui jogo rápido, nova carreira também, que eu vou mostrar como é que tá a nova modo carreira pra vocês. Temos o modo online, pro club, amistoso online, que não tem como, né? Os servidores foram desligados. Aí temos configurações, tudo que temos aqui já é normal, né? Editar times, pra quem não sabe, download de atualizações é aqui, mas eu não quero fazer download de atualizações, porque eu quero tudo do jeito que o jogo veio, né, mano? Ó, ainda tem o Aubameyang lá no time do Borussia, Kagawa, Dembélé. Que nostalgia, cara. Bom, hoje o foco é mostrar mais da gameplay. Vou mostrar a gameplay de início, que sempre vem, e agora eu vou mostrar um jogo rápido aqui, vamos ver alguns times. Temos aqui que temos o Real Madrid e o Barcelona. E o Barcelona é mais forte do que o Real Madrid no jogo, hein? Olha só, nossa, cara. O Ramiz Rodrigues ainda tava no Real Madrid, velho. O Ramiz Rodrigues tava no Barcelona, velho. Tô no Real Madrid. Nem mais lá. Olha esse uniforme aqui, meus amigos. Olha esse, Flamirantes. Esse aqui é trancado. Ah, desbloqueei o catálogo do futebol clube. Nossa, eu vou jogar com esse uniforme roxo aqui, mano. É muito, muito legal, velho. Olha esse do Barcelona. Barcelona tinha só dois uniformes. Vamos com o Grenal do Varsa aí. Cara, o Ramiz, quem diria, mano, que o Ramiz estaria no São Paulo hoje em dia e o mas podendo voltar pro Santos, né? Olha só. Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Rodrigues, Kroos. Ah, velho. Esse aqui é o maior time da história, velho. Aqui ainda tem um Casemiro, Asensio, Isco, mano. Morata. O Morata tá no Atlético de Madrid. Velho, pensar que daqui só se aposentou só o Bale, né, mano? Que é um dos mais novos. De resto, todos ainda jogam. O Marcelo tá no Fluminense. Ramos, Navas, todos jogam. O Carvalho ainda tá no Real Madrid. Modric também. Kroos, Benzema poderia ter ficado. Daí que só o Bale se aposentar ainda era um dos que mais tinham futebol, né? Cara, que coisa de louco. E o Coentrão e o Cacila também que se aposentaram, né? Vasquez ainda tá no Real Madrid também. Cara, eu usava muito o Coentrão também. Gostava muito. Danilo, que tá lá no City. Covacite. Fernandes também tá lá. Mano, daqui... Cara, como é que pode só o Bale ter se aposentado, né? Olha o Hakimi, velho. Mano, o Hakimi tinha 64 de overall, mano. Olha só isso. O Hakimi tinha 64 de overall, mano. Algo inacreditável, né? Que, mano, que coisa de louco. Vamos pro jogo. Caraca, olha esse time do Real, velho. Nossa, mano. Aqui temos esquemas, funções, instruções e táticas. Não mudou muito do que temos, né, rapaziada? Temos aqui tática personalizada. Mas vamos deixar padrão mesmo. Bom, gerenciamento do time. Já estamos. Vamos ver o menu. Opções de jogo. Vamos colocar 4 minutos. Lendário. Bernabéu. Outono. Partida normal. Vamos lá, então. Vamos lá pra segunda parte de jogo aqui embaixo. Olha o Hakimi. Nossa, velho. Tô muito empolgado pra jogar. Chelsea tocou na bola. Começa a partida. Bom, rapaziada. É... Sinceramente, cara... É um outro jogo, velho. Cara, um jogo bem melhor de se jogar, mano. Olha o Hazard ali no Chelsea. Até onde ele vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Mano, um jogo bem leve de se jogar. Diferente. Ah, ele se livrou da bola, né? Mano, a física é totalmente outra. Eu tô perdido aqui pra fazer umas coisas. Caramba, mano. Isso aqui realmente é um FIFA, hein, mano. Cara, como é que pode um jogo ter... Ah, eita de cair do tanto, né, mano? Pô, que barra. Mano, olha esse time do United. Que old, mano. Olha só esse time do United, cara. Pô, o Pogba, hein? Quem diria que aconteceria isso com ele, hein? Porto A, no Chelsea ainda. Cantê. Nossa, que nostalgia, velho. Se fosse no FIFA 24, os pontos já estariam lá embaixo pra você correr com eles. O Cantê. Cara, sério mesmo. Um jogo muito bom de se jogar, galera. De verdade mesmo. Um jogo muito bom de se jogar. Mano, deixa eu abaixar a narração aqui. Mas, olha o menu, velho. Olha esse menu, velho. Cara, é muito bom de se jogar. A narração do Thiago Leff traz uma nostalgia também. Não vou mentir, não. Não que eu seja um dos maiores fãs, mas, cara, é muito old, velho. Muito old. Tá, aqui eu vou mostrar pra vocês, beleza? A formação aqui do Chelsea, que já veio. Hazard, Willian, Douglas. Diogo Costa, mano. Matik, Cantê. Fabregas. E na Novick, Caio Terry. Aps, Piliqueta. Porto A. Oscar no banco, mano. Nossa, quadrado, cara. E o Pedro. Nossa, eu jogava muito com o time do Chelsea na época, rapaziada. Eu jogava demais. Caraca, que... John Terry ainda ali, cara. Nossa, que nostalgia, mano. FIFA 17, cara. Que isso. Muito bom de se jogar. Consegui arrumar o CD e mídia físico. Então, eu trouxe pra vocês aqui, pra vocês verem. Como que era o jogo aí, né? Olha o Willian. Batida! Defesa do goleiro, mano. O Manchester United tá envolvendo o meu time, velho. Ó, o Schal procurou o Ibra. A defesa. Vamos ver agora. Não tem aquela correria, mano. Aqui ou você toca a bola, ou você não chega no gol. Obviamente tem seus lances, né? Mas, mano. Muito legal. Olha o corte do Willian. O drible aqui não é nada além do... Diego Costa! Aê! Consegui marcar, hein? E aquela sambada brasileira do homem. Pô, até que enfim, mano. Mano, que jogo diferente, galera. Eu fui um matigo, eu pensei que tinha sido Diego Costa. Que jogo diferente, mano. Sério mesmo. Cara. Que sensacional. Eu tô aqui. Tipo, se a gente acreditar, mano. Que sensacional, velho. Que sensacional. Dos caras, mano. Way Rooney, mano. Como que pode isso? Nossa. Tô tomando o bairro aqui do Martial, mano. Olha o Pogba. Olha o drible do Pogba, mano. Coisa sensacional. Vamos ver o canter no... Ó. Que bolão, velho. Vamos arrasar. Tá sozinho, moleque. Ajeita e bate. Olha que chute colocado bonito. Arrasar, velho. Cara, que jogo... Tá um espetáculo o jogo, velho. Mais um gol de Finesse Shopping. Tá... Olha o Caio... O Thiago Ribeiro falando. Gol de Finesse Shopping. Que... Cara, que old. Que old. Emeralds FK. Olha o placas ali, mano. Mano. Isso aqui é muita época de Mupral no FIFA, mano. Nossa. É muita época do Mupral no FIFA. Olha. Ele mandou um elástico. Já jogou... A bola pro Inarovic. Uia. Ô, louco, mano. O maluco puxou um carrinho aí no Ina. O Willian tá destruindo o jogo. Foi o Martial. Juzão, moço. Amarela, hein. Juzão. Aí sim. Aí sim. Vamos ver aqui como é a cobrança de falta. Ah, tem isso aqui, né. Da setinha. Tinha esquecido disso. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com isso, mano. Ah, mas dá pra mudar a câmera. Aí sim. Então... Aí eu joguei errado também. Joguei errado. Cara, é impressionante o quanto que joga o Willian aqui nesse FIFA, mano. Ele é muito bom, mano. O cara joga demais. Vamos lá. Vai acabar o primeiro tempo aí. Goleirão não deixa eu sair, hein. Vamos lá pro último lance do primeiro tempo. Ah, apareceu o Mourinho ali. Eu dei... Eu cortei a cena de entrada. Ô, Willian. E no primeiro tempo aí, galera. Nossa. Que jogo legal, velho. Que, mano. Que maravilha tá jogando esse jogo de 17. Comparado ao FIFA de hoje. Nossa. Ó, narração de Caio Ribeiro e Thiago Life. Olha o ET aí, mano. E aí, Adão, Mestre. Tô já gritando Madri. Uh! O 0x0 seria uma grande... Aí seria um grande jogo. Ó o homem. Ó o homem, velho. Olha o homem aí. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem crise de ano, Ronaldo. CR7 Mestre, né. Não tem como a gente voltar no tempo, presenciar os anos de glória. Nossa. Olha que legal, velho. Olha que sendo legal, velho. Nossa, que legal, velho. Eu também prefiro que ele faça o drible e sirva o companheiro melhor. Olá, rapaziada. Ó o homem. Olha o homem. Ó o papai Cristo. O esquema do time pra hoje é o 4, 3, 3 com pontas. Que jogo é esse? Vamos lá ver se o Ramos é... O Ramos já foi 10 do Real Madrid, né, bicho? Como é que pode, mano? 10 do Real Madrid e do Bayern, né? Ô, louco. A jogabilidade é outra coisa, mano. Só que aqui o lendário é difícil, hein, ó. O Suárez é uma apelação nesse jogo, eu tô ligado. Uh, velho. Caraca, velho, eu levei 4 minutos de jogo, hein. O lendário aqui é difícil. Ih, estágio calado, hein. Ih, o Hack Fit mandando a comemoração, hein. Mexe com seu cabelo louro, fazendo estrago aqui. Navas tentou na primeira. Tá, não vou mentir, não. A jogabilidade eu gosto mais dessa, que é um jogo mais cadenciado, né. Não que seja lento igual o Pézio, mas, mano, eu gosto mais do que a de hoje em dia. Aqui você tem que tocar mais a bola. Tem seus defeitos, tem. Mas, mano, é um jogo muito bom de se jogar, eu gosto. Olha o homem. Epa, derrubaram o homem aí, seu juiz. Ih, Marcelo, viajou, hein. Abriu na lateral. Ô, Bel também aqui joga, hein. O homem aqui também joga, hein. Vamos lá ver, vamos, Ramos. Aparece pro jogo. Beu. Eles vão tocando muito bem a bola. Ele não tá sozinho, não. Ó, o Bel, procurou o Bezema. Mas, nossa, que defesaça do Teristé, hein. Caramba. Vamos ver aqui os escanteios, como é que eram. Pô, não tem como mudar a câmera, né. Nisso aqui eu era um pouco apelão nos escanteios, velho. Eu não lembro direito como é que se cobra. Nossa, Modric. E deu pra ver que a bola tem tudo, velho. Linda a bola enfiada, pode ser mortal. Olha o bote do Beu aí, hein. O cara foi muito bem, velho. O jogo tá pegado, meus amigos. Bora, Beu. Acelera isso aí. O jogo tá muito pela direita, mano. 300 milhões de euros. Caio Ribeiro, o que você acha disso? Achei uma brincadeira. 300 milhões pro Beu. Dá pro... Vai, Cris, hein. Vai carregando a bola. O Homem era embaçado, hein. Ele e seus cortinhos. Aqui eu ainda sei, hein. Aqui eu ainda sei apelar, velho. Aqui eu ainda sei apelar. Ai, goleiro pegou. Aqui o Cristiano Ronaldo deu pela ação, cara. Não tem como. Vamos lá, Modric. Levanta a bola na área. Que força da molesta. Levanta a bola na área. Levanta a bola na área. Essa tava lá dentro, Caio. De dentro do céu. Pressão do real, hein. Eu não acredito que o gol não saiu, Thiago. Agora os zagueiros... Que jogão, mano. Eu mostrei um tempo de cada clássico aí pra vocês. Mas, mano. Tá muito legal de jogar, velho. Tô perdendo de lado, eu tô. Mas eu dei maior pressão no Barça aí, velho. Mano, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Queria mostrar mais pra vocês a gameplay, como era o jogo e tal. Pra vocês relembrarem também. Mais detalhes eu vou trazer nos próximos vídeos. Como que está o modo carreira do FIFA 17. E também a jornada do Alex Hunter. Quem sabe eu não sigo algumas das séries aqui no canal. Vocês gostando, apoiando muito aí. Quem sabe. Então, mano. Não esquece do seu like aí. Não esquece de se inscrever. É sempre importante. Não esquece de comentar o que você sou. Se você jogava muito o FIFA 17. Olha o gol que eu levei. É brincadeira, hein. Nossa. Fiquem bem aí, rapaziada. Até a próxima. Como é que vocês acharam? Eu gostei demais. Muito legal de trazer esse jogo de volta aqui, mano. Até a próxima. E eu fui.